De antigo distrito de Sorocaba, há uma cidade com personalidade e economia forte. Estamos falando de Votorantim, que completa amanhã 54 anos. O município de 115 mil habitantes mistura atrativos naturais, cultura e muita simpatia. O repórter Rodolfo Quaranta mostra pra gente. Seu Assis trabalha neste cantinho há 15 anos. Ele vende pão caseiro na entrada do terminal de ônibus. Veio do interior do Paraná e foi aqui em Votorantim que formou família e criou os filhos. Eu vim parar aqui por motivo que deu a jada lá no Paraná. E pra quem lida com café, ficou muito difícil. Aí através de parente que morava aqui, daí eu vim pra cá pra arrumar emprego. Graças a Deus, criei cinco filhos aqui. Estão tudo trabalhando. E não é só ele que é apaixonado por esta terra. Eu tenho minha família aqui, eu sempre morei aqui, desde um ano de idade, eu gosto da cidade. Nossa, a cidade que eu mais amo é Votorantim. A cidade tranquila, os pessoal estão tudo bons, ninguém mexe com ninguém. Aí eu sou muito feliz da cidade que eu moro. Cachoeira Branca, este é o significado de Votorantim em Tupi-Guarani. Tudo por conta dessa beleza natural que fica praticamente no centro da cidade. Hoje conhecida como Cachoeira da Chave. Teve até personagem histórico que passou por este local. 11 de novembro de 1889, Dom Pedro II ouviu falar que lá em Salto, que aqui tinha de fato uma cachoeira imponente, cheia, formosa, bonita. E aí veio conhecer. E aí realmente ficou todo vislumbrado. Afinal, ali era uma cascata branca. A proximidade com Sorocaba também é parte da história da emancipação do município. A linha férrea que passava pelo antigo distrito trazia a mão de obra e os produtos para as grandes empresas instaladas aqui. Com o crescimento industrial, moradores e empresários lutaram pela independência. Lutaram, foram aguerridos, estiveram à frente de um movimento. Convenceram. Votorantim estava emancipado a partir do plebiscito de dezembro de 1963. E é aqui nesta praça, o coração de Votorantim, que acontece um dos maiores eventos da cidade. A centenária Festa Junina. A festa beneficente oferece comidas típicas, parque de diversões, danças tradicionais e muita música. Música, inclusive, que é bem representada na cidade. Olha, é um prazer grande fazer parte da cultura caipira de Votorantim, onde a gente se sente feliz cantando esse tipo de música, levando o entretenimento aí ao público que gosta. Nós toca cururu, nós toca cateretê, nós toca moda de viola, toca pagode, quirumana, quer aparecer da raiz caipira, nós toca. Eu sou do tempo que você olhava para o rádio e falava, como que os caras cabem aí dentro? Ia lá atrás do rádio para ver se via eles. Assim, com cultura, história e simpatia, a cidade comemora 54 anos de emancipação. Parabéns, Votorantim. Na casa de Mané Pedro fui numa festa de São João Cantei moda de viola, carteira e tela do meu sertão Doada para a Guaiana, te mexeram o coração Eu fiz as leias chorar e as moças sentir paixão Eita nóis, é isso aí!